Na manhã do último sábado, o setor de endemias realizou um mutirão de limpeza nos bairros Nova Piuí e Bela Vista com o objetivo de combater a dengue e também outras herboviroses. Durante a ação, foram retiradas quatro cargas de caminhões com materiais descartáveis e em desuso que poderiam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti. O mutirão contou com a participação ativa dos moradores, agentes de saúde e equipes de limpeza urbana e teve como foco principal a eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, da zika e também da chikungunha. O mutirão de limpeza terá continuidade no próximo sábado, dia 26, no bairro Nova Piuí. Por isso, pessoal, você aí no bairro Nova Piuí que não teve a sua chance, o caminhão não passou próximo à sua residência, no próximo sábado o caminhão estará de volta aí no bairro Nova Piuí. A prefeitura reforça a importância da participação de todos e orienta os moradores a descartarem corretamente os materiais que possam acumular água, contribuindo assim para a prevenção das doenças. Esta ação, a prefeitura ressalta que faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo município para intensificar o combate às herboviroses, garantindo a saúde e o bem-estar da população, visto que agora, com o início do período chuvoso, aliado às altas temperaturas, elas se tornam as condições favoráveis para uma próxima epidemia nessas próximas semanas, nesses próximos meses. Por isso, toda ação é bem-vinda, toda ação emergencial, toda ação preventiva, no caso do controle do mosquito Aedes aegypti, ela é sempre muito bem-vinda para que a gente possa evitar a epidemia que a gente passou no início do ano e também no ano passado.